Boa noite meus amigos da rede social do meu canal do YouTube Meus irmãos em Cristo com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Vou aqui malheu a palavra do Senhor no livro de Mateus no capítulo 7 e o versículo 21 A palavra de Deus fala bem clara Nem todos que mim disser Senhor, Senhor entrará no reino do céu Mas aquele que fazer a vontade de meu Pai que está no céu Muitos me dirão naquele dia Senhor, Senhor Não profetizamos em teu nome E em teu nome não expulsamos demônio E em teu nome não fizemos muitas maravilhas E então ele lhe dirá abertamente Nunca vós conheceis Apastai-vos de mim Vós que praticasse a iniquidade Meu apresado ouvinte, meu apresado irmão em Cristo Está aqui a palavra do Senhor Jesus Você pode confirmar no livro de Mateus no capítulo 7, versículo 21 Está a palavra de Deus bem clara Falando para nós Que muitas vezes nós estamos dentro da igreja Mas não praticamos a verdade Não queremos andar na verdade E está aqui a palavra do Senhor Não adianta você ter 30, 40 anos de crente Ou 10 ou 5 anos de crente E não dar testemunho de crente Onde você estiver, onde você andar Não adianta você dizer Eu não sou crente Eu tenho Jesus Eu vou para a igreja todo dia Eu prego a palavra do Senhor Eu expulso o demônio Eu falo em língua Curo os enfermos Mas sua vida inadequada aos olhos de Deus E aqui está a palavra do Senhor Vão dizer para o Senhor Eu não profetizei Eu não impulsei o demônio Mas eu vou dizer abertamente Apartai a voz de mim Porque eu não lhe conheço Porque muitas vezes Está praticando a iniquidade Está aí não dando testemunho de crente Está aí fazendo coisa Que não deve agradar aos olhos de Deus Está aí andando com a tua vida corrompida Trocando o amor de Deus Pela brincadeira Pela vaidade do mundo A chocarrice do mundo Onde tu anda Não dá testemunho de crente É preciso nós estarmos juntando os pés É preciso nós ter A cada momento Dado testemunho de crente Onde nós estiver Onde nós andar A nossa vida É ser santificada Debaixo do Espírito Santo de Deus Aí você muitas vezes Você não trabalhou para Deus Nem trabalhou para o inimigo Você passou Quatro, dez ou onze anos Você nunca prospera Você nunca cresce na igreja Você nunca trabalha para Deus Porque sua vida Está andando com o pé no mar No caminho Que nem diz o Estado Muitas vezes você não quer fazer A obra do Senhor Com sinceridade Não quer ter respeito Com sinceridade Não quer respeitar o próximo Não quer amar o próximo E por isso que você vai dizer adeus Naquele momento Quando Deus chamar Quando Deus raiar na nuca Ele vai chamar todos Nós prestar conta a Deus O que foi que nós fizemos Ele vai dizer Senhor, eu expulsei demônios Senhor, eu fui em teu nome Salvei a alma para o teu reino Preguei tua palavra Mas vai Deus Ele vai dizer abertamente Ele vai dizer abertamente A palavra de Deus Significa abertamente Ele vai dizer Ele vai dizer Ele vai dizer no meio de todo mundo Porque todos nós Vamos prestar conta Diante de Deus Não vai ser um separado Todos nós Vamos prestar conta Diante de Deus O que nós praticamos aqui na terra O que nós fizemos aqui na terra Todos nós Vamos prestar conta Diante de Deus E Deus vai dizer abertamente Apartai-vos de mim Que eu fui e não lhe conheço É triste É amargurado Você trabalhar aqui na terra Ir todo dia para a igreja Perder seu sono Sacrificar seu corpo E na hora que Deus Deus arrebatar Que você chegar dentro de Deus Deus vai dizer abertamente Para você Apartai-vos de mim O que praticasse a iniquidade É triste A iniquidade significa O egoísmo da carne Os olhos carnai O espírito de prostituição O espírito de inveja De mentira De chocarrice De brincadeira De coisa De agradecer aos olhos de Deus É isso que você vai prestar conta Diante de Deus E Deus vai dizer abertamente A Bíblia diz O crente O frio Que morne Eu lançarei da minha boca para fora Você sabe muito bem Ninguém tomou água morna Água morna Se você tomar água morna Você vai vomitar Que o estampo No nosso organismo Ele não aceita Aí por isso É para Deus Que Deus não aceita Ou crente Ou frio Porque frio Não tem mais nada Com Jesus O morno Também não tem nada Porque o morno É um pé no mar Todo o caminho Ou você é crente Para se firmar Sua vida com Jesus Ou você vai ficar Neste mundo Precaminoso É por isso crente Se prepara com Jesus Se prepara com Jesus Porque a vida Está bem próxima A bordo do poder Está chegando O noivo Está chegando Não é tipo Nós se apegar Na matéria não Porque tudo material Aqui é podre Tudo fica Jesus Cristo Neste mundo Precaminoso O que foi Deus levou Somente a mão Crucificada O prego na mão Ele só tem hoje A marca na mão Da cruz Do calvário Foi o que Deus Levou nessa terra Mas muitas vezes Está se apegando A bens materiais A casa A qualquer coisa Brigando Por coisas materiais Por coisas banais Porque sabe Que um dia Não vai levar nada Tudo aqui fica Tudo aqui é banal Tudo vai ficar E muitos estão brigando Por bens materiais Por coisas materiais E está esquecendo O amor de Deus Que é maior Esquecendo o amor De Jesus Cristo Que ele morreu na cruz Por nós Esquecendo do amor Se apegando As coisas materiais Se apegando O egoísmo da carne O espírito De coisa Que não deve As agradáveis O óleo de Deus O olhar carnais Muito bom ficar Com o olhar carnais Olha para o seu irmão Com o olhar carnal Olha para o seu irmão O homem Olhando para o seu irmão Com o olhar carnal O irmão Olhando para o irmão Com o olhar carnal Com o pensamento Impuro Aos olhos de Deus A Bíblia Despecamos Três pecados Fé, pensamento e obra São três pecados Difícil a suportar Mas é preciso Debaixar a graça Do Espírito Santo De Deus Olhar com o olho Com o Espírito Santo Debaixar a graça De Deus Voltando E você, prezado ouvinte Aceita a Jesus Não olhe se alguém Diga que você é crente Feito um irmão Feito aquele irmão Feito aquela irmã Não Cada um vai prestar Conta a Deus Você se preparar Para Jesus Não para o mundo Não fazer crente Nem que nem A Nem B Não Você vai se prestar Conta a Deus Você Todos nós Vamos prestar Conta a Deus Você vai se preparar Sua alma Para levar Ao bordo do cordeiro Deus vai querer Seu espírito limpo Não olhe se alguém É crente Demantelado Não olhe se alguém Olhe a vida De um A vida de outro Não Você vai ter que se ensinar Sua vida com Jesus Por isso eu digo Meu querido ouvinte Aceita a Jesus Jesus está voltando Não olhe a vida De A e de B não Olhe a tua vida Com Cristo Olhe a tua vida Que Ele está voltando Ele está voltando Todos os sinais Estão se cumprindo A palavra de Deus Estão se cumprindo Eles passarão O céu e a terra Minha palavra Não irá de passar A minha palavra Não irá de passar A palavra de Deus Não está passando em vão não Os sinais Estão se cumprindo A palavra de Deus Sendo empregada Em todo local Deus está voltando Jesus está voltando Aceita Jesus Procura a igreja Mais próxima Procura a igreja Mais próxima Para aceitar Jesus E firma os pés Não olha Quem vai Estar do teu lado não Firma os pés Com o Senhor Que Jesus está voltando Que Jesus está voltando Ele diz que vem Sem demora Guarda o que tem Para que ninguém Toma a tua coroa A tua coroa É a salvação É o Espírito Limpo Que Deus quer O Espírito Deu O Espírito Limpo Ele vai querer Ele vai querer Esse Espírito Limpo Um dia Mas eu digo a ti Preta do ouvinte Aceita Jesus Aceita o Pai Celestial Aceita Jesus Que Ele está voltando Que Deus te abençoe Quando este alto Chegar na tua casa Onde estiver No teu trabalho Onde estiver Que o Espírito Santo Deus te ilumine Teu caminho Ande contigo Onde tu estiver Que a graça de Deus Chega dentro do teu lar Dando amor Dando Pai Dando união Dando prosperidade Dando alimento Dando veste Dando um lar Para te cobrir Mas que Deus Te cubra Com teu Espírito Santo Que Deus Dê a graça a ti O amor E a união Nos lares Para que o destruidor Não entre no teu lar Mas que o Espírito Santo De Deus Entre no teu lar Com providência Com saúde Com prosperidade Com amor No teu lar E que Deus Que te abençoe Irmão em Cristo Que conserta com Jesus Porque Ele está voltando E vai pegar Muitos crentes Apercebidos Muitos crentes Obedientes Vai cair no leite Muitos crentes Obedientes Vai cair no leite Vai ser tarde E quando Deus Voltar Raiar na nuve Muitos crentes Obedientes Vai ficar Mas que conserta Com Jesus E que a graça O Senhor esteja com todos vocês Em nome de Jesus O Senhor esteja com Deus Obrigado.